Canta fria, eu aqui sozinho, precisando te encontrar Onde está você? Já são altas horas Eu te esperando, mas não quero nem pensar Se você não vem, pra me aquecer Nesta solidão, não se importa mais sofrer Quieta, sem amor, o tempo parou Eu me percebi, acho que você chegou Quando eu não pense, tenho tanto pra dizer Dentro do meu coração, eu não quis comer ser Tanta solidão, eu preciso de você Estou apaixonado, não consigo te esquecer Fica do meu lado Tenho tanto pra dizer Dentro do meu coração, eu não quis comer ser Tanta solidão, eu preciso de você Estou apaixonado, não consigo te esquecer Fica do meu lado Canta fria, eu aqui sozinho Precisando te encontrar Onde está você? Já são altas horas Eu te esperando Mas não quero nem pensar Que você não vem, pra me aquecer Nesta solidão, não se importa mais sofrer Quero tanto, sem amor O tempo parou Eu nem percebi Eu nem percebi Acho que você chegou Quando eu não pense, tenho tanto pra dizer Dentro do meu coração, eu não quis comer ser Tanta solidão, eu preciso de você Estou apaixonado, não consigo te esquecer Fica do meu lado